Fala galera do Foco Investe, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o Fundo Imobiliário Galg11, ok? Olha só, muito legal, cotação a 9,17 é o primeiro ponto que eu sempre comento com vocês e repito, cotação meus amigos aqui, base 10 é muito legal, facilita o acesso aí de novos e pequenos investidores, assim como eu, investem aí 100, 200, 300, 400, 500 reais por mês, não é muita coisa não, tá? Tem investidor aí meus amigos que a gente está conhecendo aqui no canal, tem muita gente mandando mensagem, o cara investe 15, 30 mil por mês, tá? Então nunca, né? A gente fica ali, quem sabe um dia a gente chega nesse patamar. Mas vamos lá meus amigos, firmes e fortes aqui, Fondo Imobiliário do segmento de logística, muito legal, cotação aqui, base 10, facilitando o reinvestimento dos dividendos, isso dá um efeito muito bom no longo prazo, já falei para vocês e vou mostrar mais uma vez. Temos aqui, nos últimos 5 dias, menos 10 centavos na cotação e nos últimos 30 dias, somente 4. Lembrando que ele pagou e divulgou mais uma vez dividendos para a gente e veio, ó, top, só o ouro da Bahia. Se inscreva-se no canal, ativa o sininho e clica no joinha para poder deixar o seu gostei. Lembrando que tudo isso é de graça e não paga nada. Ficou com alguma dúvida? Ou tem alguma sugestão? Comenta aqui, ó, logo abaixo, nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Vamos lá, nos últimos 6 meses, quem comprou o Galguin11 viu a cotação subir, coisa pouca, mas ainda assim subiu, 13 centavos e recebeu o dividendo e nos últimos 12 meses, 20 centavos somente de valorização. Lembrando que aqui nesse período dos últimos 12 meses, teve uma oportunidade, só o ouro da Bahia. Vim aqui a quase 9, veio, meus amigos, chegou a 8 e 15. Aqui foi bom, foi muito bacana para você começar a acumular mais e mais cotas e ainda pegou uma valorização de mais de 10% neste período. Continuando, vamos lá, este mês de janeiro ele já está entrando com tudo, ó, mais um dividendo de 8,4 centavos, que é muito interessante pela cotação do fundo. Serão aqui, ó, olha só, serão contemplados sempre com os dividendos, aquele investidor, aquele cotista do fundo que tiver no último dia útil, que foi dia 28 do 12. Ele já pagou, paga no quinto dia útil, ele paga bem rapidinho, anuncia e já paga. Então, é muito interessante você ter aí, tá? Eu acho legal essa estratégia, não sei se vocês concordam, mas olha só, você tem ali algumas posições em fundos imobiliários que pagam no quinto dia útil. Tem outros fundos imobiliários, tá? Que você vai ali estar comprando e eles já anunciam dividendos no quinto dia útil. E alguns anunciam ali no décimo, décimo primeiro, tá? O que acontece? O dividendo que você recebe no quinto dia útil, você já consegue comprar fundos que vão divulgar dividendos no quinto dia útil também. Recebeu, já consegue ali aportar. Os fundos imobiliários que divulgam e pagam ali no décimo dia, décimo quinto, décimo primeiro, mais ou menos, você já consegue receber o dividendo e comprar outros, como é o caso ali, por exemplo, do BTAL. Ele anuncia já no finalzinho do mês o dividendo que eu recebo dos fundos imobiliários aqui, como é o caso, tá? VGHF que paga no quinto dia útil, MXRF, XP, LG. Eu consigo comprar já BTAL, BTLG e ainda receber dividendos, tá? Então, vira uma bola de neve muito legal. Você recebe de um, compra de outro, recebe do outro, compra do outro, viu? Os que você recebe no final do mês, você já compra aqueles que vai divulgar no último dia útil. Isso é muito legal, tá? Só achei interessante comentar aqui com vocês. Continuando, vamos lá. O GALG11 pagou R$0,99 em dividendos nos últimos 12 meses, o que representa um dividend yield de 10,78 sobre a cotação atual. Quem pagou mais barato está com o dividendo ainda melhor. Está bem top mesmo aqui, ó. Vamos lá, continuando. Veja, formulário de liberação de negociação de cotas. O que é isso? O fundo realizou uma captação de recursos. Eu sempre comentava com vocês, vejam os nossos últimos vídeos, qual que era a minha maior preocupação com o GALG11. Qual que era? Quem visualizar os nossos vídeos vai estar relembrando. Ele era um fundo pequeno e tinha somente 5 imóveis, tá? Como que ele ia resolver essa situação? Fazendo uma subscrição. O que é isso? O fundo vai vender cotas e vai pegar dinheiro. Ele chega lá nos cotistas e fala, ó pessoal, estou querendo comprar? E se isso? A gente não pode se alavancar tanto. Vocês querem participar ou vender cotas aqui no valor justo, ok? O pessoal fala, quero. E vale muito a pena. Consequentemente, ele vende cotas e pega o dinheiro. Quanto ele conseguiu levantar? Olha que top 625 milhões. Muito bacana, estou muito feliz aqui de ver esse fundo crescendo. Um fundo que eu acompanho desde o começo. Não tem na carteira, mas acompanha e sempre comenta com vocês, tá? Tem vídeo no canal aqui desde 2021, a gente comentando do GALG11. Veja só que legal. Ele integralizou aqui cotas. O pessoal comprou a 9,14. Hoje ela está aqui 9,16. Mas lembrando que ela esteve mais alto nesse período, tá? Eles fizeram a subscrição, é normal, a cotação cair. Estava 9,40. Quem participou, participou. Ela vai aí muito em breve, né? Já está fazendo esses investimentos. Inclusive, já liberou para a gente aqui, ó. Já liberou para a gente aqui, meus amigos, tá? Esse comunicado. Veio bem bacana, ó. Tem muita coisa boa, vou passar rapidinho. Primeiro ponto. O que ele vai estar falando aqui para a gente? Ele está propondo uma AGO. Assembleia Geral Ordinária, tá? E lá eles vão estar falando sobre aquisição. De novos imóveis, novos empreendimentos aí. Tudo que eles vão estar fazendo com esse dinheiro. A realização de transações pelo fundo envolvendo compra ou venda também de alguns CRIs. Eles podem fazer isso. Ou até quitar um pouquinho da alavancagem que ele tem. Também pode diminuir. Dentre outras transações aqui de compra e venda de cotas de fundos de investimento imobiliário também. Agora vamos lá. Outro ponto que eles vêm aqui comentando é sobre a remuneração do gestor e do administrador. Ó. Quanto maior o valor do patrimônio do fundo, menor é o percentual anualizado que vai estar cobrando. Ou seja, quando o fundo está crescendo, menos taxas a gente vai estar pagando. Viu? O mínimo mensal ali que esse gestor vai estar recebendo é 8.500. Se a cotação cair demais, 8.500 está garantido para ele. Beleza? Mas quanto maior o patrimônio, ele vai estar cobrando aqui essa taxinha. E ele vai estar sendo bem remunerado. Então, se ele faz um bom trabalho, é bom para ele que ele vai ser ali mais bem remunerado. Já a administração, como é que vai ser aqui? 0,03 é o mínimo. Chegando aqui até 0,02. Mínimo 3.500 reais mensais a gente vai ter aqui com a administração. Continuando, ele está explicando aqui para a gente. É bem bacana o crescimento do fundo. Ele vai trazer para vocês aqui, meus amigos, depois a Assembleia Geral de Cotistas. Aí, se tudo der certo, o que vai acontecer? Ele vai estar fazendo esses investimentos. Por último, a alteração da denominação do fundo. De fundo de investimento imobiliário Guardian Logística para fundo de investimento imobiliário Guardian Real Estate. Com consequente, a alteração também do regulamento. Como assim? Ele, isso aí é um ponto que talvez muita gente pode achar ruim, o pessoal pode não gostar. Ele não vai investir, como vocês viram, inclusive, somente em ativos de logística. Pode ser que ele coloque ali algum CRI na carteira, que ele investe em algum outro tipo de fundo imobiliário. Geralmente, eles pegam da mesma gestora. Isso aí é muito comum. E o que que... Onde é que mora aqui o perigo? O fundo se torna meio que híbrido. Beleza? Vai ter mais um tipo de investimento. Eu preferiria que ele continuasse aqui nesse segmento. Está muito legal, mas é uma mudança. Fora isso, ainda vai alterar o ticker. Não será mais galgo. Então, lá na frente, se tudo der certo, se for aprovado, tá? Então, lá na frente, vocês vão sentir falta do GAUG. Essas mudanças que acontecem. Igual, a gente tinha um SD e L e mudou para TR, LB, TR, TB, um negócio assim. Não estou me lembrando aqui agora ou não, mas tem vídeo no canal. Tá? Vai mudar para GAR. GAR11. Ok, meus amigos. Fora isso, né? A gente vai agora para o último relatório gerencial disponível. Onde o fundo mostra para a gente ainda como estava. Isso aqui ainda é referente a novembro. Código de Vendeiro GAUG, ainda é atualmente. Taxa de administração 0,95 a 1,1 dependendo do patrimônio do fundo. Possui ainda taxa de performance e o benchmark IPCA mais 6. O fundo aqui da guarda. O patrimônio ainda está contando aqui somente 534. O fundo cresceu demais. Vai romper aí a barreira do bilhão. E já estava pagando 8,4 centavos. O retorno em yield estava muito bom. Não tinha ainda nenhuma vacância no fechamento lá de novembro. 0% de vacância física e financeira. Comparado com os nossos últimos vídeos, não mudou nada não. Esse relatório aqui não tem muita atualização para a gente. Eu mostrei para vocês todas as últimas atualizações mais recentes. Porém, esse relatório ainda é de novembro. Então, tem que liberar o de dezembro. O mais top mesmo deve ser o de janeiro. A gente ainda está em janeiro. Já em janeiro a gente deve ter muita mudança, muita atualização. O vídeo aí de fevereiro. Não percam. Inscreva-se no canal para você não perder. Até o momento aqui tem muita novidade. Então, já vamos aqui para o status investe. Ok? Temos aqui, meus amigos. Valor patrimonial de R$9,10. PVP de 1,01 e R$102 mil cotistas do fundo possuía. R$3 milhões de liquidez média diária. E temos aqui também, veja só, o último dividendo. Que foi o que ele pagou agora já em janeiro de R$8,4. Que deu um retorno de R$0,90. Já mostrei para vocês. Se a gente tiver um retorno de R$0,80, ainda menor do que isso. Em 30 anos, investindo R$500 mensais e reinvestindo os dividendos. É possível chegar no seu primeiro milhão. Beleza? Outro ponto que também aconteceu recentemente. Os imóveis do Galg11. Os imóveis do Galg11 sofreram aquela avaliação. Beleza? Sofreram a avaliação. Olha só que bacana. Aquela reavaliação no patrimônio. Como assim? O cara chega lá, avaliou o imóvel. Esse imóvel aqui avalia R$100 milhões. Agora ele vale R$109. Como assim? Houve um aumento aqui de 9%. Foi também uma outra novidade que a gente teve. 9,27% superior ao valor patrimonial. Atualmente, os ativos imobiliários do Galg11 são aqui R$926 milhões. Muito positivo. Muito bom o fundo crescendo. O valor patrimonial dele deve aumentar. O que pode colocar ele como descontado sobre o momento atual. O fundo está com o PVP de 1,01%. Como o patrimônio dele vai elevar. Consequentemente, aqui na cotação atual, ele vai ficar descontado. Quem está vendo esse vídeo agora sabe e quer dizer que pode ser uma oportunidade. Você pode estar comparando ele hoje achando que está um pouquinho acima. Mas, na verdade, ele está descontado. É o resumo aqui para vocês. Olha só. Ele vai falando aqui sobre a captação. Aproximadamente R$625 milhões. Após tudo isso, o patrimônio do fundo vai romper a barreira do bilhão. Se tornando um fundo mediano para o segmento. A gente tem outros fundos bem maiores do que esse. Mas, esse é só o começo. É um fundo que deve continuar crescendo e fazendo um bom trabalho. Se não fizer uma nota nessa mudança para o Gari 11. Não tiver nenhuma bobeira, nenhuma bestagem no caminho. O fundo deve seguir firme e forte. Ok? No mais, aqui agora para baixo. A gente vai ter a mesma coisa. Mesmo imóveis. Sem nenhuma mudança. O próximo relatório deve estar bem mais interessante. Principalmente o de janeiro. Dúvida? Nos comentários. Inscreva-se no canal. Ative o sininho e deixe o seu gostei. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana. Bons investimentos. Forte abraço. Deixe o gostei. E até a próxima.